Oi, oi gente! Tudo numa boa? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda e esse é o primeiro vídeo do canal. Pros meus seguidores no Facebook e no Instagram, eu deixei uma foto pedindo sugestões de vídeo e pediram pra eu responder algumas perguntinhas. E eu escolhi alguma delas porque se você responder todas o vídeo ia ficar longo pra caramba. Se você quer saber se a sua perguntinha está respondida aqui nesse vídeo, é só continuar assistindo. A maioria das perguntas foram relacionadas à maternidade, etc. Então, eu selecionei só algumas e, enfim, espero que gostem. A Giovana Alves, que é uma falsa, perguntou em quem você se inspirou para ser youtuber. Então, eu sempre, 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 sempre assisti muitos vídeos no YouTube e eu sempre gostei muito, muito da Bianca Andrade, do Boca Rosa, e da Mariana Sade. Mas, recentemente, eu tenho assistido várias youtubers que são mais novas no ramo e eu gosto da Julia Tedesco, da Giovana também, né? Que eu vou deixar o canal do YouTube dela linkado aqui embaixo. A Giovana Ponzone, linda, perguntou Você amadureceu muito com a chegada do Lô ou você já se considerava madura? Eu amadureci em todos os quesitos, exatamente, tipo, em tudo. A minha cabeça é outra, eu penso em outras coisas. Eu não me considerava tão madura quanto agora. Mas ele mudou totalmente a minha cabeça, totalmente os meus planos, totalmente a minha vida. A Aline Correia perguntou Na época do Ask Ask, não sei falar Você parecia que ligava muito mais para as redes sociais e afins. Agora parece estar se importando menos. Gente, desculpa mexer no cabelo toda hora porque eu tô meio nervosa e eu fico meio que... Realmente aconteceu, mesmo porque eu não tenho tempo porque o Lourenço ocupa todo o meu tempo toda hora, todo dia não tem nenhum segundo que eu não esteja com ele só não estou agora, né? porque não ia dar. Ele ia estar quebrando tudo, derrubando a câmera, derrubando a iluminação e não ia dar certo. Mas eu não tenho tempo e como eu falei na outra pergunta eu amadureci demais em relação à rede social não vejo tanta graça como eu vi antes. A atriz Betamelo perguntou Como é para você lidar com tantas pessoas te acompanhando nas redes sociais? Já recebeu alguma crítica ou algo do tipo que tenha te deixado mal? Sim, já recebi já recebi comentários maldosos gente xingando no chat inúmeras coisas mas a gente aprende a não se importar porque se você é uma figura pública você tem que aceitar querendo ou não você tem que saber lidar com isso, né? Agora então o canal do YouTube eu sei que vai cair um caminhão de críticas sobre a minha pessoa mas... tô nem aí sendo crítica construtiva a gente absorve não sendo... dane-se mas a Bela Bispo perguntou qual foi a sua sensação de descobrir que estava grávida e como é a sensação de ver que seu bebê está crescendo a cada dia a sensação de estar grávida no começo é muito confuso muito... é um... não sei explicar é... são muitos sentimentos ao mesmo tempo você fica nervosa você fica triste você fica muito feliz você fica... nervosa você fica com medo você fica com medo de novo e com muito medo e medo predomina mas... ao passar dos meses dos dias você vai pegando mais amor e você não imagina que o amor aumenta na criança nasce é uma coisa absurda quem é mãe vai entender do que eu tô falando e... é isso e... a sensação de ver que ele cresce que ele aprende que ele... que ele é muito esperto que... ai é maravilhoso a cada risada cada brincadeira cada coisa nova é maravilhoso é uma sensação inexplicável que... só que a mãe entende a Denise Araújo perguntou depois que você engravidou suas amizades permaneceram ou se afastaram? olha vou falar pra você que se afastaram muito e muito mesmo muito mesmo algumas ficaram e... foram o bastante pra eu conhecer quem realmente é meu amigo quem realmente não é poucas que eu tenho fazem uma enorme diferença e eu acho que quantidade não é tudo pra quando você tem qualidade filósofa gente eu sou fisólofa filósofa a Vitória Maciel falou são tantas perguntas mas grava louco que eu tô curiosa pra ver tô gravando queridinha demorei mas cheguei Lai Souza você é mãe e pai do Lorenzo ou o pai presente na vida dele? não eu não sou mãe e pai eu sou somente mãe o pai dele é uma pessoa maravilhosa que não só é o pai dele como também é meu namorado né mas é uma pessoa maravilhosa que eu não tenho um A pra reclamar dele não tenho nem o que dizer sobre ele gente Thaís Oliveira perguntou quantos anos eu tenho eu tenho 18 anos Tamire Santos como foi a sua primeira semana com o Lorenzo? foi treta porque eu chorava e eu tinha medo de não saber fazer as coisas e a minha mãe que deu banho nele até acho que uns dois meses de vida e eu ficava chorando pra ela falando que ele ia chamar ela de mãe e que não ia gostar de mim e hoje quem vê pensa Julia Vitória falou como você se sentiu sabendo que tem fãs e pessoas que te admiram mesmo sem te conhecer direito no caso só pelas redes sociais tipo eu manda um beijo um beijo enorme sua linda maravilhosa ai gente o carinho que eu sinto pelas pessoas que sentem carinho por mim é imenso assim é uma gratidão imensa porque sem vocês eu não teria nada nas redes sociais eu não seria ninguém ninguém ia me conhecer e né eu não teria o reconhecimento que eu tenho hoje que não é nossa se a Flávia pava nele não chego nem aos pés mas tô aqui porque pediram né ela em Vitória perguntou até quanto tempo você deu o leite do peito pro Lô acho ele tão lindo ele mama leite materno até hoje e às vezes é difícil ele desgrudar a Natália Brito pediu pra eu mandar um beijo pra ela um beijo enorme um beijo pra você a Smile Febrito que é um fã clube meu perguntou Fe, você não tem saudade de como era sua rotina antes de festas, resenhas, bailes, etc não sinto nem um pingo de saudade da minha vida de antes eu tô totalmente completa com a vida que eu tenho agora e não tenho nem o que reclamar não sinto nem um pingo nem vontade de voltar a minha vida de antes gente se eu tô me enchendo muito no cabelo desculpa é porque eu tô meio nervosa com vergonha muitas coisas aí né a Flá a Sena perguntou como é o meu relacionamento de amizade hoje com a Vitória Siner é igual antes gente a gente continua sendo amiga a gente se fala sempre todo dia a gente se xinga a gente briga mas a gente se ama a bata a a beijo a beijo 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 o meu ano mais marcante da minha vida até aqui foi o ano passado que foi o ano que meu filho nasceu que foi o melhor ano da minha vida o ano do melhor acontecimento da minha vida e não tenho nem o que explicar Oliveira Underline Pia Perguntou, o que você sente falta Da sua vida de antes? Manda beijo, FIFA Um beijo, meu amor Se eu falar que eu não sinto falta Eu tô mentindo, porque eu sinto falta de dormir Dormir sem preocupação Era a melhor coisa que eu fazia na vida Mas agora, ai de mim Queria dormir A Gia Herrera Perguntou, se você estivesse grávida De uma menina ao invés de um menino Qual nome colocaria? Eu gosto muito de Alice E de Lorena A PQP Perguntou, melhor rede social Ask, ask, não sei pronunciar Facebook, Instagram ou Snapchat Pra mim Acho que é o Instagram Então gente, é isso Eu seleciono só algumas Desculpe se eu não consegui responder todas Eu queria mandar um beijo pra todas vocês Que perderam um minutinho fazendo uma pergunta Lá no Facebook e no Instagram E um beijo especial pra todos os meus fã-clubs E é isso Muitas meninas me pediram um relato de parto Experiência como mãe E eu tô pensando em fazer um vídeo só Falando sobre isso E se vocês quiserem É só comentar aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E deixar o seu like Porque é muito importante pra mim Deixe suas sugestões de vídeos aqui embaixo Pra quem não me acompanha nas redes sociais Elas vão estar linkadas aqui no box de informação Tá bom? Um beijo E até a próxima E aí